A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, então vamos lá. Five Nights at Kangaroo Five Nights at Kangaroo A CIDADE NO BRASIL *** FULLY You have one. Х Hello, I'm the Junior Manager here at the restaurant. I'm supposed to walk you from the parcel of your石i guard. From your resume, I can tell that you're a well-experienced guard but you know, it's protocol, so.. Então, vamos começar. Nós temos camadas de segurança em todo o restaurante. E se você trazer o canal de câmera, você poderá ver o vídeo de cada câmera por pressa o câmera no menu. Agora, a luz está sempre fechado durante a noite. Obviamente, se você perder o poder, deixe-se em todo o dia. Então, para realmente ver algo, você pode ver o que é? O que é isso? 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 Eu vou mostrar como você está chegando ao câmera. Você tem um papel de câmera no burnout. Você clica no botão que diz Cam 01, e daí, para judgmentalmente, você clica no cam 01. Como você está vendo? Você está então! Você primeiro priority, como a segurança de segurança, é os dois cuidados e as pessoas que você escuta. Estas são muito caras de máquinas, e nós não vamos instalar. E você mantém uma olhada através dos cameras. Nós temos bastante animatronicas aqui no Candy. Tem, claro, os catos Candy e Cindy. Tem o Chester de Chimpansee. Tem o Pinguin. Só um monte, eu te lhe. Ah, então... Você também tem três securitores no seu office, cada um de que se fechando por pressa do botão de cada porta. Estas estão aqui em caso de que você está em algum tipo de danger, mas, pessoalmente, eu só uso eles para me dar para o mundo quando precisar de uma hora. Mas não me deixe de um modelo naquele assunto. Você deve ter que lembre que os truquer esses dores tem mais poder, e a mais de mais mais uma coisa, o mais de mais de mais de mais de mais. Eu sei que isso parece bem meio de um pouco, mas você tem que me confiar em que. Eu acho que se trata de uma coisa que os dores tem uma faixa de feitação para fazer o caso de mais de mais de mais de mais de mais. E, você sabe, como eles aumentam se não tem mais de mais e mais? E tudo sei que eles são mais e mais de mais de mais de mais de mais de mais de mais que mais de mais. Então você não precisa ter mais de mais e mais de mais de mais de mais. Agora, a razão que eu estou mencionando o poder, é porque o restaurante usa um gerador de energia de energia que só tem uma certa quantidade de água. Então, qualquer coisa de ver a câmera até usar as portas de segurança, precisa de poder. Você pode ver o quanto de poder que você tenha deixado no computador na mesa em frente de você. Tente não sair de poder, se você não vai ficar em casa, pois as portas sempre vão abrir. Oh, e última coisa. Os animatronics não estão completamente fechados à noite, então eles podem começar a caminhar um pouco. Mas tenha cuidado de não deixar nenhum deles entrar no ofício, pois nós temos coisas lá que não queremos. Então, não se preocupe com o ticket, ou eles não tentam tentar entrar lá. Isso deve ser tudo. Você vai ouvir de mim novamente na sua próxima vez. Tenha uma boa noite. 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 Eu vou te engrar, só que até hoje não Os Photoshop não lançaram modelos muito bons para 3D, só um modelo de um cara chamado Nathan, que ele lançou Candy, e a feelcha do Candy, modelos bons para caramba não sei o que vocês vão fazer, não é até final da noite ou... Cacete, que sincronia absurda, mano. Eu falo que eu não vou fazer nada e o cara faz. Ai querido, você tá vindo pra mim, né? O outro não tá vindo. Vou ficar de olho, né? Que o gato aparece. Só vou gravar as duas primeiras noites e eu vou dormir. Quase meia noite. Já não vou editar esse vídeo não, vai? Eu vou só botar a Facecam render já. Pra quem for americano aí, procure no Google Tradutor. O que eu tô falando? Vai, vira a noite logo, vai. Se alguém quiser colocar legenda nesse vídeo também, fique à vontade. Eu não vou colocar não. Somar tudo caramba. Então, setembro de 87. Fábrica. Vini, meu querido, como é que você tá, hein? Como é que você tá? Puta, covaria. O que foi? Tá lendo o quê? Ai, que meta. Estou tremendo. Vai. Vai. Vai pra segunda noite logo, vai. Deve ficar mais de 15 minutos de vídeo de uma vez. Eu não vou ficar mais de 15 minutos de vídeo. Você tem uma mensagem nova. Não vou ficar mais de 15 minutos. Não vou ficar mais de 15 minutos. O que é que é isso? Meu Deus, que música é essa, velho? É beleza. Tinha, gente. Por um... É. Ah, o pingui já tá vindo aí. Ah, os dois saíram. Ah, o pingui já tá vindo. Ah, o pingui já tá vindo. Ah, o pingui já tá vindo. Eu já ia falar, cadê a outra? Ah, o pingui já tá vindo. Ah, o pingui já tá vindo de novo. Ah, o pingui já tá vindo. Ah, o pingui já tá vindo de novo. Ah, o pingui já tá vindo. 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 Ah, o que? Ah, o que é isso? Ah, o que? 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 Ah, o que?